Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quem escreveu isso foi Paulo. Ele escreveu para os discípulos que estavam na cidade de Corinto, e aqui ele está falando sobre o quê? A ceia. E aqui ele pelo menos responde cinco perguntas, que nós não vamos encontrar as perguntas aqui no texto, mas nós vamos encontrar a resposta, que fundamenta esse assunto na vida da igreja, a ceia. Então, no versículo 24, ele responde a primeira pergunta que eu vou colocar aqui. O pão e o cálice são um símbolo? Versículo 24, ele responde essa pergunta. O que ele fala no versículo 24? Isto é o meu corpo. Então, não é um símbolo. O pão não é um símbolo do corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Senão, estaria escrito aqui no versículo 24. Este é o símbolo do meu corpo. Mas aqui está escrito o quê? Isto é o meu corpo. O cálice é um símbolo do sangue de Jesus? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o versículo 25 diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, não é um símbolo. É o corpo de Cristo e é o sangue de Cristo. Amém? Amém. Essa é a primeira resposta. A segunda resposta. O que torna o pão e o suco, que é um elemento natural, o que torna o pão e o suco algo espiritual? O que torna o pão e o suco, que é algo natural, e torna ele espiritual, é quando encontramos os quatro elementos. Que quatro elementos? O pão, o cálice, Jesus e a igreja. Quando tem o pão, o cálice, Jesus está presente e a igreja, fazendo isso, tomando a ceia com reverência, em memória de Jesus, torna esses elementos naturais em algo espiritual. Então, a ceia não tem nada a ver com material, algo natural. É algo espiritual. A ceia é algo espiritual. Amém? Amém. Terceira pergunta. Depois que nós já ceiamos, as crianças podem comer o pão e tomar o suco? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque depois que nós já ceiamos, nós encostamos o pão e o suco ali e já não é mais ceia, já não é um evento espiritual. Porque já não se encontra os quatro elementos fazendo com reverência em memória de Jesus. É só um pão e um suco encostado. Qualquer um pode comer, qualquer um pode tomar. Mas, quando tem os quatro elementos aqui, a igreja, fazendo em memória de Jesus, com reverência, discernindo o que é o corpo e o cálice, aí torna algo espiritual, chamado ceia. Simples. Amém? Amém? Quarta pergunta. Quem pode participar da ceia? 1 Coríntios 12, 13, não precisa abrir. Responde essa pergunta. Fala assim. Então, quando nós somos batizados, que nem o Paulinho foi agora, nós somos batizados no corpo de Cristo. Significa que nós somos enxertados no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um organismo vivo, não é uma organização, não é uma instituição natural, jurídica. É um organismo vivo, é o corpo de Jesus. E o batismo, assim como a ceia, é também um evento espiritual. O batismo não é um símbolo. Não é uma cerimônia. É um evento espiritual. Quando uma pessoa é batizada, Galatas 3, 27, fala que ela é revestida de Jesus. Romano 6, 4, fala que quando a pessoa é batizada, o velho homem é sepultado. E nasce uma nova criatura. Em 2 Coríntios 5, 17, diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, o batismo, assim como a ceia, é um evento espiritual. Quem pode participar da ceia? Quem é participante da nova aliança de Jesus através do batismo? 1 Coríntios 12, 13. A ceia também é um evento espiritual, para pessoas que nasceram no Espírito. Mas, Márcio, em 1 Coríntios 7, fala que os filhos dos santos são participantes da santidade, ou são santificados. Isso habilita eles a participarem da ceia sem precisar ser batizado? Não. Por quê? Porque em 1 Coríntios 7, isso é um argumento muito comum, e é um erro entrar por esse caminho. Por quê? Porque em 1 Coríntios 7, ele não está falando sobre ceia. No capítulo 7, ele não está falando sobre a ceia. Ele está falando sobre a família. A vida da família cristã. Então, tirar um versículo, tirar um texto do contexto, vira pretexto. É um erro fazer isso com a Bíblia. Amém? Então, para participar da ceia, precisa nascer de novo. Precisa ser batizado. Porque o batismo e a ceia não são elementos naturais, são espirituais. Amém? Quinta pergunta. E última. Os discípulos que já foram batizados, que estão em pecado, não podem participar da ceia? Resposta está em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Então, o discípulo deve ceia. Deve ceia. O texto fala para examinar e comer. Não fala para se auto-examinar e fugir. Alguém disse que nós não fugimos da ceia por causa do pecado. Nós fugimos do pecado por causa da ceia. O que é esse examinar? Examinar-se a si mesmo? O versículo 29, o próximo aí, responde essa pergunta. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que deve ser examinado? Se nós estamos ceiando com discernimento, com entendimento, compreendendo a espiritualidade da ceia, vamos dizer assim. Ah, Márcio, tem que fazer com reverência? Sim. Mas é claro, com toda certeza. Com temor, com santo temor. Temos que nos examinar para ver se estamos participando da ceia com discernimento. Discernir o corpo de Cristo é discernir o que é o pão e o cálice. Amém? Quantos entenderam? Glória a Deus. Eu soube de um testemunho lá em São Vicente que uma pessoa foi ceiada e ela foi curada. De uma enfermidade. Ceia. Porque ceia é um encontro com Jesus. Lembra na última ceia, Jesus falou assim. Eu anseio comer essa Páscoa com vocês. Jesus anseia ceiar conosco. Então quando nós ceiamos, sabe com quem que nós estamos ceiando? Com Jesus. É um encontro com Jesus. Porque é o corpo dele, é o sangue dele. Amém? Amém? Amém.